Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu migrei para esse caminho que eu deixei Deus trabalhar literalmente, e durante muitos meses, talvez alguns anos, a minha oração sempre era a mesma, diariamente, e parecia que eu não estava vendo o resultado, parecia que eu não estava vendo o resultado, parecia que não tinha sentido. Só que quando as coisas foram mudando, hoje eu consigo ver, peraí, de um ano em cinco anos, Deus fez essa mudança, mas era necessário eu passar por esse processo, porque eu estava aprendendo, aprendi aqui, aprendi aqui, aprendi aqui, para que pudesse cumprir, se cumpriu o propósito dele, entendeu? Então, mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque durante essa jornada eu empreendendo, eu abri produtora de vídeo, não era meu chamado, não tinha nada a ver, aí eu coloquei energia nisso. E tudo que você precisa estar muito atento, porque quando você está dentro do seu propósito, você começa a entrar no seu propósito, Satanás fica louco com isso, porque você é uma bomba atômica no planeta. E aí o que ele quer fazer? Ele quer trazer oportunidades para você se distrair, porque se você se distrai, você está adiando o seu propósito, você está adiando o que você foi chamado. E como que ele faz, e como que ele coloca para você isso? Através de propostas, de boas oportunidades. E aí você perde tempo e energia achando que tem boas oportunidades. E aí você até ganha um certo dinheiro. Só que daí o seu coração não está naquilo, a tua paixão não está nisso. E aí você está perdendo tempo. Então eu fui lá, abri produtora de vídeo, pô, mas minha paixão não está nisso, perdi tempo pra caramba e tal, voltei. Ah, vamos abrir outra coisa, abri vários negócios ao mesmo tempo. Falei, peraí, mas eu estou perdendo meu tempo nesse negócio, gente. Não faz sentido, então eu não vou mais abrir nada. Eu vou estar no centro da vontade dele. Vai demorar um pouco mais? Pode ser que sim. Está tudo bem com isso. Mas o que está em jogo hoje? A paixão em fazer aquilo. Então a paixão de fazer, a paixão de continuar, a paixão de ver que pessoas estão sendo transformadas, a paixão de ver que eu estou cumprindo propósito, a paixão de que as coisas estão acontecendo. E eu comecei a entender que quando eu tenho esta paixão, por algum momento eu posso estar no anonimato. Ok? Porque olha só que interessante, Davi ficou no anonimato durante mais de 13 anos, no anonimato. Anonimato. Só que ele estava no centro da vontade de Deus. No momento certo ele falou assim, ó, precisa de um homem pra derrubar Golias, não tem ninguém aqui. Não, eu estou aqui. Mas quem que é esse menino? Ninguém sabia quem que era. Porque ele estava no anonimato. Jesus quando foi crucificado, na noite anterior, Judas encontrou com Jesus. Judas teve que dar um beijo no rosto de Jesus. Pra quê? Pra as pessoas identificarem quem era Jesus. Ou seja, Jesus estava trabalhando no anonimato. Ninguém sabia que era Jesus. E ele era Jesus. Só que a paixão era tão grande, o propósito e o chamado era tão grande, mas tão grande, que depois todas as pessoas foram obrigadas a saberem quem era aquele cara. Quem é ele? Por quê? Porque o seu trabalho, a sua paixão, uma hora foi exposta. E uma hora o seu propósito, o seu chamado, o seu trabalho vai ser exposto. Só que só vai ser exposto se você tiver paixão naquilo que você faz. Você pode ganhar até um certo dinheiro fazendo, empreendendo. Mas se você não tiver paixão e falar assim, peraí, isso é minha paixão. Eu fui chamado pra fazer isso. Eu fui chamado pra resgatar famílias. Ah, eu fui chamado pra dar cursos e mudar a estética no Brasil e trabalhar a autoestima das mulheres. Ah, eu fui chamado pra realmente curar as pessoas. Se, literalmente, você estiver no centro da vontade de Deus e você tiver a paixão nisso, não tem jeito. Você vai arrebentar. Só que durante um tempo, Deus vai te esconder no anonimato. Por que vai te esconder no anonimato? É intencional. Nós estamos em uma cultura, em um Brasil, que quanto mais audiência eu tenho, quanto mais fama eu tenho, aparentemente, para os homens, a maior autoridade e notoriedade está sobre essa pessoa. Mas não necessariamente está sobre realmente os planos de Deus. Não está. Porque do dia pra noite, Deus tira alguém do anonimato e fala assim, ó, bum, agora você está preparado. Agora eu vou te promover. Agora é eu que vou fazer na sua vida. Agora não é o homem que vai te promover, vai falar de você. Eu vou fazer e colocar graça sobre você. Vai, do dia pra noite, bum, estoura. Porque foi de repente, Davi. Porque foi de repente. Pra você olhar a história de grandes homens da Bíblia, foi de repente. O de repente de Deus. Anonimato, 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 anonimato. Está sendo fiel? Está sendo obediente? Estou. Está no propósito? Está. Está tendo paixão? Está. Está preocupado com vidas? Estou. Vai, anonimato, daqui a pouco, bum, estoura. Tchau. Tchau. Obrigado.